Completando 42 anos de atividades, o Camping do Germano é um dos principais destinos turísticos de Marques de Souza, município que carrega o título de capital dos campings. A área banhada pelo rio Forqueta está localizada na linha Peral, pertinho da BR-386, e oferece descanso e lazer para as famílias. O camping iniciou em 1981, vai fazer 42 anos, agora em janeiro, que o nosso pai iniciou. Os trabalhos, na época, não tinha nada, era roça, e aí ele trazia uma caixinha de isopor para baixo, o pessoal começou a chegar, por causa da parte muito boa do rio, da área de banho, que tem a laje no fundo, laje natural. Nós, como filhos, achávamos que isso não ia vingar, porque ele seguiu o exemplo do outro lado, do Camping do Irineu, logo do outro lado, atravessando a Pinguela, e que começou um ou dois anos antes, né? Nós nunca achávamos que isso realmente fosse adiante, né? A visão dele foi muito boa na época, né? Para quem era agricultor, né? Ele começou a ver o pessoal chegando, e vindo, e usufruindo do lugar, do banho, e aí ele começou a vender umas bebidas, e foi aumentando. Ele eliminou a roça, que era roça, milho plantado, literalmente aqui era tudo roça. E aí ele eliminou, e começou a fazer o barzinho pequeno do outro lado, depois fez o outro aqui, né? E vai fazer 42 anos agora em janeiro, né? Um trabalho meio de formiguinha, assim, porque o investimento no começo foi sem recursos, né? Então, cada ano um pouquinho, né? É investindo um pouquinho que ele ganhava lá da roça mesmo, né? Que era, na época, a atividade principal dele era roça e galinha, é, roideira. O camping abre todos os dias durante a alta temporada, a partir de dezembro até o final de fevereiro. E nesse período, o movimento fica entre 500 a 1.000 pessoas a cada fim de semana. Trilhas com infraestrutura garantem um acesso seguro aos pontos de banho. Área sombreada, churrasqueiras, espaço de confraternização, pracinha e campos de vôlei e futebol completam os atrativos do local. Aqui é muito bom, é prazeroso, é bom, tranquilo, é seguro, tem arborização, tem espaço. Isso é muito importante, tem espaço e a organização deles. Por isso que eu gosto aqui. Em dias de jogos, o ingresso custa 10 reais por pessoa e 12 nos demais dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.